Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Sem ter mais mentiras pra dizer Sem amor antigo vai esquecer Se os teus amigos tá escondendo, pode crer Tudo vai dar certo Eu sou pescador, sonhador Vou pedir pra Deus, nosso Senhor E tu és o amor da minha vida Pois não, parto livre dessa vida Morrendo de amor Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Uma velhinha vai fazer o mel Estrela da alma vai cruzar o céu E o menos certo Mas só pra fumar, pode ser Tudo vai dar certo Eu sou pescador, sonhador Vou pedir pra Deus, nosso Senhor E tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida E tu és o amor Eu, 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 eu Amém